Mateus 5, 13 a 16, diz assim Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder suas qualidades, como restaurá-lo? Para nada mais presta, se não para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um cesto, mas no velador, e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim também resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Aqui, meus queridos irmãos, nós encontramos Jesus falando para os seus discípulos. É um sermão muito importante, o sermão do monte. Nesse ponto do sermão, ele faz uma declaração bastante perscrutadora sobre quem é o discípulo dele. Ele não faz uma sugestão de comportamento. Ele faz uma revelação de quem é o seu discípulo. Não é uma sugestão, sugiro a vocês que vocês salguem a terra, sugiro a vocês que vocês se envolvam com o mundo, sugiro a vocês que vocês brilhem a vossa luz. Não é uma sugestão de Cristo. É um diagnóstico. É um diagnóstico. Cristo vem dizendo, vem relatando aqui todos os sintomas do seu discípulo. Seu discípulo tem como sintoma aí, ele é pobre de espírito, misericordioso, ele chora, ele tem fome e sede de justiça, o seu discípulo tem um coração puro, o seu discípulo é um pacificador, o seu discípulo... Ele vai relatando todos os sintomas desse patológico discípulo dele. E no final ele dá o diagnóstico, tendo em vista esses sintomas, ele fala, o diagnóstico é só um, vocês são sal da terra e luz do mundo. Ser discípulo de Cristo, ser sal da terra não é uma sugestão, é um diagnóstico. Jesus nunca teve outra proposta diferente dessa. Jesus nunca propôs para os seus discípulos que estes se alienassem do mundo. Não estava na proposta de Cristo que os seus discípulos levantassem um muro, um muro que separasse a vida espiritual, religiosa, cristã, da vida lá fora. Jesus nunca quis levantar um muro para separar isso. Se esse muro existe, que separa a vida cristã, o comportamento do cristão, do mundo, se esse muro existe, nós não podemos dizer que Jesus foi responsável por colocar nem sequer um único tijolo nesta parede. A proposta de Cristo era muito contrária disso. Ele queria, na verdade, que os seus discípulos se envolvessem diretamente, ativamente, significativamente com o mundo. A gente vê isso não apenas neste texto que nós estamos abordando, de Mateus 5, quando ele fala, vocês são sal da terra, ou seja, criou-se em uma relação, um vínculo, que nós vamos até falar um pouco mais sobre esse vínculo, mas um vínculo indissolúvel, praticamente. Vocês são sal da terra, vu, cristão imundo assim, vu. Mas não apenas neste momento a gente percebe que a intenção de Cristo era abrir as porteiras para que o mundo fosse ressignificado pelo cristão. Mas nós vemos isso também na própria oração sacerdotal de Jesus, quando já está prestes a encerrar o seu ministério aqui na terra. Jesus ora e diz o quê que ele diz? Vocês conhecem a oração sacerdotal, né? Diz, pai, eu não peço que os tire do mundo, mas peço que os livre do mal. O que nós temos aqui? Nós temos aqui a certeza de que é possível estarmos no mundo sem, contudo, sermos contaminados pelo mal. É possível estarmos no mundo sem, contudo, sermos contaminados pelo mal. Me lembro agora de um vídeo que eu assisti há muito tempo atrás, A Graça da Garça, um poeta que fez uma poesia, A Graça da Garça. Alguém já viu esse vídeo no YouTube? Ele viralizou há alguns anos atrás. Sugiro. Mas é mais ou menos isso, A Graça da Garça, de você estar andando ali com as suas perninhas finas sem sujar as suas penas brancas com o lamaçal. A arte de viver na lama sem sujar as suas vestes. Tem calma, Edilson. Pelo amor de Deus, Edilson. Eu sou um pai de família, eu pensei que meu filho era ruim. A arte de viver na lama sem sujar as suas vestes. Obrigado, Edilson. Sugiro que vocês procurem esse vídeo, é muito especial essa poesia, esse poema. A Graça da Garça. Portanto, é possível estar no mundo, é possível estar na cultura, envolvidos com a cultura, é possível estarmos envolvidos com a arte, é possível estarmos envolvidos no nosso trabalho, é possível trabalharmos em lugares bastante esquisitos, né? É possível trabalharmos num bar, é possível trabalharmos num bar, sem contudo sermos contaminados pelo mal? É possível? Será que é possível, gente? Ou isso choca você demais? Contudo, embora seja possível que estejamos no mundo, nos envolvendo com ele, sem contudo sermos contaminados pelo mal, embora essa premissa seja verdadeira, nós não podemos, contudo, deixar de dizer que é arriscado. É arriscado. Cada um aqui sabe o seu limite, né? Cada um sabe o que convém para si mesmo. E o seu limite é seu limite. O meu limite, de repente, não é o limite do Ian, né? Que não é o limite da Monique, que não é o limite do Garnier. Em Cristo, nós temos ali, em Paulo, nós vamos chegar nesse assunto também. À medida que as reuniões forem acontecendo, nós vamos chegar em Paulo. Em Paulo, nós temos um conselho para se desenvolver um cristianismo maduro, a ponto de que cada cristão saiba com Deus julgar os seus próprios limites. Saiba identificar as suas próprias fraquezas e fugir das suas próprias concupiscências, das suas paixões. Sabe onde se sentir seguro e onde se sentir vulnerável. Então, Paulo sugeria esse tipo de cristianismo. Um cristianismo onde todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. E o que convém varia. Varia de indivíduo para indivíduo. O que convém varia de cultura para cultura. O que convém varia de tempos para tempos. A gente chega em Paulo. Mas até chegar em Paulo, vamos ficar com Cristo aqui. Não peço que os tirem do mundo, mas que os livre do mal. A ideia, a proposta de Cristo era que nós cristãos nos envolvêssemos diretamente com o mundo. Quando foi que a coisa começou a ganhar outra nota? Porque, olha, os primeiros discípulos de Cristo, eles deram bastante ouvidos à proposta de Cristo. Eles se envolveram com o mundo ativamente. Chegaram a ser conhecidos como aqueles que transtornam. Em Atos é dito isso. Então, veja, os primeiros discípulos eram conhecidos como aqueles que transtornam. Aqueles que transtornam. Eles atuavam de maneira bastante significativa. Especialmente os primeiros cristãos do primeiro século. Eles eram tão envolvidos com a ideia do evangelismo. Com a ideia de ressignificar o mundo. Que eles não temiam, inclusive, confessar o Senhor Jesus diante de César. César era o Senhor. Mas os cristãos ressignificaram a palavra Senhor. Os cristãos disseram, não, Jesus é o Senhor. E isso lhes custou caro. Essa atuação, né? Essa atuação corajosa, ousada dentro da sociedade, custou para alguns a vida. Eles morreram. Para outros custou a boa vida. Tiveram uma vida, mas privados. Custou privações. Mas eles estavam ali. Dando ouvidos ao que o Senhor falou. Não vai sair do mundo não. Vai ficar lá. E vai ser livre do mal. Vai atuar no mundo. E eles atuavam. Ressignificavam. Eles ressignificaram para Roma. Roma se sentiu ameaçada pela visão cristã dos primeiros discípulos. Os sinédrios, os fariseus, os saduceus, os sacerdotes. Se sentiram ameaçados pelos primeiros cristãos. Simplesmente porque eles não eram de gueto. Eles se recusavam a serem cristãos de gueto. Eles eram cristãos do mundo. Embora que isso lhe custasse a vida. É por isso que Paulo chega em Romanos e fala. Olha, eu peço a vocês, eu rogo a vocês. Pelas misericórdia de Cristo Jesus. Que ofereçam seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Hoje a gente lê esse versículo de maneira quase legalista. Pensando que isso tem a ver com algum tipo de comportamento. De vestimento, etc. Mas Paulo está dizendo. Olha, não se esconda não em caverna. Não vai para gueto não. Vai para a rua mesmo. E se isso lhe custar o corpo e a vida, que seja. É assim que vocês vão demonstrar racionalmente a fé de vocês. É assim que vocês vão ser coerentes. Os primeiros discípulos eram assim. Mas foi aí na Idade Média, quando já depois de Constantino. Quando Constantino abraça o cristianismo e oficializa como religião do império. Aí quando chega na Idade Média, nós temos aí a proliferação da vida monástica. Começou tudo. Aí começou a separação entre o cristianismo e o mundo. O pessoal começou a preferir uma vida monástica. O monastério foi uma proposta da Idade Medieval. Ele foi uma proposta e ele tinha uma razão de existir. A ideia de monastério, esses conhecidos como os pais do deserto. Que começaram a se ausentar da vida dentro dos centros urbanos. Da vida dentro da cidade. E desenvolver uma espiritualidade alienada. Uma espiritualidade ausente. Uma espiritualidade reclusa. Uma solitude, por assim dizer. Esses fizeram isso primariamente por causa do sincretismo da cidade. Uma vez que o cristianismo virou moda. Aqueles que inclusive confessavam ser cristão. Chegou um momento da história que eles ganhavam inclusive incentivos sociais. Incentivos políticos por serem cristãos. Era vantajoso ser cristão. E aí esses monásticos viram que todo tipo de gente. De todo tipo de cultura. De todo tipo de religião e deuses. Começaram a se dizer cristãos. E começaram a jogar para dentro do cristianismo. Uma série de outros elementos que não faziam parte do elemento cristão. Da essência cristã. Então alguns se rebelaram contra esse sistema. E foram desenvolver uma espiritualidade alienada. Uma espiritualidade que fosse mais à parte. Isso é algo que parece aparentemente positivo. E é de fato uma herança. Nós temos bastante herança positiva da vida monástica. Nós temos muitos pais da igreja. De monastério. Que tiveram condições. Por causa do isolamento. De desenvolver uma teologia menos sincrética. Uma teologia menos bagunçada. Com o período que eles estavam vivendo. Porém, por outro lado. A desvantagem dessa opção. Que a igreja assume do monastério. É a desvantagem do envolvimento. É a desvantagem do envolvimento social. Do engajamento urbano. O que acontece? A teologia dos monastérios. Ficou conhecida como uma teologia não experiencial. Uma teologia que não faz diferença. Para a vida do plebeu. Para a vida daqueles que estavam sendo atingidos. Pela política massacrante. E dominante do momento. A teologia boa e correta do monastério. Se é que a gente pode dizer que todas eram assim. Estou generalizando. Obviamente que não. Mas mesmo a boa teologia do monastério. Não fazia diferença. Não fazia diferença. Porque o teólogo que a elaborava. Não estava vivendo. O teólogo que a elaborava. Não estava diante da mãe. Da mãe que perdeu o seu marido. E que estava fazendo das tripas coração. Para criar seus filhos. Num ambiente hostil. Num ambiente de mortes súbitas. O tempo inteiro. De muita morte. A idade. A média de vida. Era baixíssima na época da idade média. Doença proliferando. Nós não tínhamos nenhum tipo de medicamento. Como é que é o nome daquele negócio? Antibióticos. E tudo mais. Então imagina. Toda essa crise. Que existia. Dentro das culturas urbanas. O monastério não conseguia atingir. A sua teologia. Podia inclusive ser boa. Ser uma teologia sã. Mas não conseguia ser uma teologia útil. Tu entende? Falando aqui com o Edilson agora. Entende. Bom. Desde então meus irmãos. Esse estilo de cristianismo isolado. Ele vem ganhando proporções. E manifestações diversas. Porque por exemplo. Hoje nós não temos uma vida cristã monástica. Certo? Mas a gente pode dizer que de certa forma sim. De certa forma a igreja ganhou como herança da vida monástica. Essa fobia por tudo que é urbano. Essa fobia por tudo que é cultura. Cultura popular. Essa fobia por tudo que é informação extramuro. É uma herança monástica. Que a gente recebe. Que a gente prolifera. A gente divulga. A gente mantém. Viva hoje. Embora estamos aqui em João Pessoa. Hoje uma igreja que está dentro da cidade. A gente vê que muitas igrejas dentro da cidade. Não fazem ideia de qual é a pergunta do mundo. Embora que muitos púlpitos. Como o nosso púlpito por exemplo. A gente pode dizer isso. Constrangidos diante do Senhor. Por saber que é graça dele. Divina. Que nos alcança. Mas a gente pode dizer. Diante do Senhor. Diante da cidade de João Pessoa. Que temos um púlpito sadio. Nosso pastor Renan. E os demais irmãos que se dedicam ao púlpito. Eles são fiéis na pregação da palavra de Deus. Mas a pergunta que não quer calar é. Será que essa pregação bíblica e sadia. Está sendo útil. Para a pergunta do Facebook. E quem é que vai construir essa ponte? Entre o que está sendo falado aqui no domingo. E o que está sendo colocado no Facebook durante a semana. Quem vai fazer essa ponte? Será que o que a gente tem ouvido aqui de sadio. Tem sido útil. Por exemplo. Para a família que perdeu. Aquele. Para citar um caso aqui de João Pessoa. Bastante escandaloso. Horrível. O caso do filhinho de papai. Que atropelou o cara da ST Trans. Não é isso? Estava fazendo a blitz. Da CEMOB. Da CEMOB. E até hoje. Está como está. A situação complicada. Como é que a nossa teologia. Como é que a pregação sadia. De domingo à noite aqui. Como é que essa pregação alcança essa realidade. Esse caos. Como é que se faz essa ponte. Porque é muito legal sair daqui. Feliz da vida. Respirando. Dizendo. Ouvi boa teologia. Ouvi uma boa mensagem. Fiel. É muito legal isso. Só que isso. É só a metade do caminho. A gente está aqui para desafiar vocês. A construir em pontes. Com a cultura. Com a sociedade. E é uma vantagem. A gente poder dizer que já tem a metade do caminho. Que maravilha. A gente já tem a metade do caminho. Falta a outra. Metade. Como é que funciona o evangelismo hoje. Tendo em vista essa realidade. O evangelismo hoje funciona mais ou menos assim. Essa questão do sal da terra. E da luz do mundo. Foi se diluindo. Em uma vida de isolamento. Uma vida de alienação. Os cristãos. Pedra por pedra. Foram erguendo o seu muro social. E criando. Construindo a sua bolha. De existência. E o evangelismo hoje. O que nós temos de modo geral. É uma cultura cristã. E esquizofrênica. Foi o que eu escrevi aí. Eu acho que eu conservei. Na versão mini de vocês. Uma cultura esquizofrênica. Um cristianismo esquizofrênico. O que é um cristianismo esquizofrênico? É um cara que fala assim. Que música do mundo não pode. É um cara que fala. Que ir para um show na Energiza. De uma banda. De uma banda. Independente do cenário. Do cenário independente. Do cenário paraibano. Ouvir a arte paraibana. Na Energiza ali. Não pode. É pecado. Se envolver com as questões. Sociais do momento. Não pode também. Porque é socialismo. É marxismo. Se envolver com as questões intelectuais. Da universidade. Não pode. Porque vai te deixar doido. E cuidado que a letra mata. Ao passo que por um lado. Esse cristão diz isso. Por outro lado. Ele se veste. Com roupas que foram desenhadas. E confeccionadas. Por um público. Como é que é o nome das pessoas? Designers de modas. E estilistas. Na sua grande maioria homossexuais. Na sua grande maioria. De ideologias questionáveis. Não é verdade? E esse cristão. Ele não vê problema. Em se vestir com a calça da moda. Ele não vê problema. Em se vestir com o sapato da moda. Moda é algo. De cultura popular. Ele não vê problema. Em se envolver com essa cultura popular. Da roupa da moda. Da roupa da marca. Mas ele vê problema. Em ouvir Ana Vilela. Que é trem bala. Ele vê problema. Em ouvir trem bala. Ele vê problema. Em se envolver. Com a questão da sua universidade. Porque isso pode matar ele. A roupa que ele está vestindo. Não pode matar ele não. Mas esse envolvimento científico. Pode matar ele. Vocês estão entendendo. Que esquizofrenia. Nós temos aqui. Dentro de nós. Que coisa mais. Esquisita. Não é verdade gente? Então. O evangelismo hoje. Ele encara. Essa questão. De maneira bem dicotômica. Existe uma dicotomia. Que isso é. Isso é. Não apenas. Ruim. Mas isso é. Isso é. É trágico. Eu vou dizer. Por que é trágico? Eu vou dizer. Por que é trágico? Porque o mundo. O mundo de Deus. Está repleto de beleza de Deus. E é trágico. Não provar dessas belezas. Sabe. Uma vez. Eu fui num restaurante. Não. Foi aqui na cidade. Foi em outro lugar. E eu estava. Um amigo meu me levou. Num restaurante. E a gente estava ali. E era. E era bufê. Né. Era uma coisa muito chique. Foi na conferência da Fiel. Lá em São Paulo. Então. Um dia decidiram pagar para mim. Para eu comer junto com eles. Ali no. No restaurante da Fiel mesmo. Do hotel. Eu falei. Caramba. É hoje. Né. É hoje. Hoje ninguém dorme em casa. Né. Eu falei. E eu cheguei. Cara. Naquele negócio. Estava tão empolgado. Meu coração. Chega. Palpitava. E quando eu fui para o buffet. Eu coloquei meu prato ali. Enchi meu prato no buffet. E. E reclamando. Falei. Poxa. Caramba. Velho. Tão caro o almoço aqui. Tão luxuoso o lugar. E olha só. Não tem uma carne de consistência. Não tem uma coisa. Uma lasanha. Um trem. Que negócio. Pouquinho. Um saladinho. Um arrozinho ali. Coisa pouca. Eu botando no prato. E reclamando da vida. Botando no prato. E reclamando da vida. E eu sentei. E eu sentei na mesa para comer. Comecei a comer. E aí. Meu amigo chegou. Sentou-se na mesa também. E eu vi elementos no prato dele. Que eu não havia conhecido. Quando eu estava no buffet. E eu falei. Por exemplo. Esse elemento aqui. Onde é que você conseguiu? Ele falou. Está lá no buffet. Eu falei. No buffet. Não está não senhor. Porque eu olhei ali. Panela por panela. Coisa por coisa. Ali não está. Aí ele falou assim. Você olhou. Mas você virou a esquina. O buffet estava. Era um L de esquina. Uma parede dividida. Então você vinha. E você ia para outra sessão. Eu só fiquei nessa sessão. E rodei essa sessão. Reclamei da vida. Amaldiçoei as gerações daquelas pessoas. E sentei para comer. No momento. Eu já estava com o prato cheio. O que eu ia fazer da minha vida? Eu perdi aquela sessão. Isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia. Existe toda uma sessão aqui de beleza. Que a gente simplesmente não se envolve com ela. Existe conhecimento. Conhecimento é belo. Enriquece a gente. Faz a gente respirar assim. Alimenta a alma. Quando você vê um conhecimento que é verdadeiro. Beleza. Nós somos caçadores de beleza. Sabia disso? Sabe por quê? Porque o padrão máximo da beleza é Cristo Jesus. E a gente que veio dele. Estamos influenciados ou atingidos. Por conta do pecado. A gente sente falta do que é belo. A gente sente falta de beleza. Bom. Neste ambiente esquizofrênico. O evangelismo ganhou uma forma bastante curiosa. O evangelismo não é mais um conceito que define um cristão no que ele é. Não é mais um diagnóstico. O evangelismo não é mais um diagnóstico. Você é sal da terra e luz do mundo. O evangelismo agora é um evento. O evangelismo agora no nosso setor é assim. Funciona assim. A gente vive aqui no nosso gueto. Na nossa região aqui. Né? A nossa cultura, nossa roupa, nosso jeito de falar, nossas músicas, nosso jeito de se vestir, nossa cultura, os filminhos que a gente gosta, Deus não está morto, todo mundo vibra ali e tal. E fica na nossa culturazinha ali, ó. Aí fala, ei, que tal se um dia a gente fosse visitar o mundo dos mortos e a gente chegasse lá para falar que Jesus é muito legal? Que tal se a gente fosse todo mundo junto? É, pode crer. E aí a gente faz umas camisas, todo mundo igual, as mesmas camisas, exército da salvação, exército de Jesus Cristo, é só a alegria do Senhor na minha força. E a gente faz essas camisetas bem legais. A gente separa os nossos corinhos mais empolgantes e a gente vai visitar o mundo. A gente sai da nossa bolha e vai visitar o mundo naquele dia específico. A gente visita o mundo, todo mundo bem alegre, feliz. Alguns vestidos de palhaço, inclusive. Inclusive, nariz e tal, para alegrar as crianças. E a gente vai atrás de um trio elétrico, cantando, vibrando e entregando folhetinhos com mensagens prontas. A gente já tem, inclusive, frases prontas. A gente bate de casa em casa e rapidinho a gente faz o negócio, o serviço do evangelismo. A gente fala, oi, você tem um minutinho? Eu quero falar com você sobre Jesus. Jesus te ama, tem um plano maravilhoso na sua vida. Ele morreu por você e agora, você quer aceitar Jesus? Não, eu sinto muito, vou bater os meus pés à poeira e você está condenado. Próxima casa, tuc, tuc, tuc. E aí, você quer Jesus no seu coração e tal? Então, a gente vai e termina o dia, volta para a igreja, volta para o nosso gueto. Todo mundo suado, todo mundo fedendo. Mas todo mundo assim, cara, evangelizei muito, nível hard hoje. Evangelizei demais. Agora, só ano que vem. Então, o evangelismo ganha este novo conceito, essa nova modalidade. Evangelismo ganha este tipo de aspecto no nosso tempo de hoje. Isso é um problema. Evangelismo deixa de ser um diagnóstico de quem somos e se torna um evento com dia, hora e local marcados. Roupa, tudo, tudo bem organizadozinho. A gente vai lá visitar o povo vizinho. Mas não é assim que é para ser. Vamos para considerações sobre o que é ser sal, né? Será que a gente não perdeu de vista a proposta de Jesus? Quando Jesus disse, vocês são o sal da terra e a luz do mundo, será que a gente não perdeu de vista o significado de ser sal da terra e luz do mundo? Embora seja legal, nós pensarmos em movimentos e atos públicos de evangelismo, embora isso seja legal, seria honesto reduzir o termo evangelismo a isto apenas? Seria honesto. Qual seria a estratégia de evangelismo mais próxima da ideia bíblica de evangelismo? Qual seria então essa estratégia? Voltando ao texto que a gente leu de Mateus, capítulo 5, eu creio que o método de evangelismo mais eficiente continua sendo o descrito ali. É o método ser. Não é um método que consiste em fazer. O método mais útil, mais bíblico de evangelismo é o método ser. Ser sal da terra. Ser. Se sou, sou onde quer que esteja. Não é? Se faço, só faço quando me der a telha. Mas se sou, sou onde estiver. A proposta de Jesus é que nós pudéssemos assumir a nossa identidade de ser. Sal da terra e luz do mundo. E o que seria então, vamos considerar sal. Vamos considerar o sal, gente. Quem aqui cozinha, né? Sal. Olha que mistério. O Senhor nos comparar com sal, gente. Olha que mistério. O Senhor é maravilhoso em suas comparações. O Senhor é certeiro. Ele é exato em suas ilustrações. Então tem um significado bastante profundo. Obrigado, bicho. Tava realmente. O sal dá gosto. O sal dá gosto. Ele dá significado para aquela comida. Quando eu coloco o sal ali no arroz, no macarrão, no molho, eu dou um significado para aquela comida ali. Eu dou um sentido, um da gosto. O cristão é assim. O cristão é a pessoa ideal para dar significado às questões mais complexas da vida. Ninguém consegue ser tão exato na hora de significar a vida como um cristão. Ninguém consegue ser tão denso e completo nos seus conceitos, nas suas respostas, diante do dilema do homem. Diante do dilema do que é o cristão. Por isso que a gente é sal. Porque a gente dá significado. O sal alcança o auge da sua utilidade quando ele é lançado no alimento. Porque veja bem. Certo, vamos acabar. Aqui eu vou acabar porque as próximas paradas que tenho aqui são só uns... Para você ler em casa. Mas veja bem. Deixa eu terminar de falar sobre o sal aqui. Preste atenção. O sal alcança o seu auge quando ele é lançado no alimento. O que eu quero dizer com isso? Que se o sal fica no saleiro, ele não tem significado. Mas o sal alcança o seu auge quando sai. Pronto, agora eu sou. Agora eu fui autenticado. Eu fui autenticado. Como é que um sal vai saber se ele é sal, se tudo em volta é sal? Vocês entendem, gente? Fez sentido para alguém. Para mim faz todo sentido. Se eu sou sal, num mundo de sal, nada mais é sal. Mas o sal é sal quando é contrastado com o que não é sal. Aí ele ganha significado e sentido a pleno. Então o sal ganha o seu significado. O cristão alcança o auge da sua existência quando toca no mundo. O cristão alcança o auge da sua potência quando toca no mundo. Se nós somos cristãos que não fazem ponte alguma com o mundo, nós nem sabemos muito bem se somos cristãos ou não. Porque se todo mundo em volta é cristão, eu sou cristão e todo mundo é sal ali, ninguém é nada. Mas quando eu saio e toco o mundo significa o mundo, quando eu saio e re-significo o mundo, re-interpreto o mundo diante daquela realidade. Aí agora sim eu sou sal, agora eu entendo que sou sal. Agora tudo faz sentido. E por último, o sal se dissolve e desaparece quando ele é lançado. Fica só o gosto. Quando o sal é lançado, você sabe que está comendo uma comida salgada, que foi salgada, que tem sal ali. Você sabe. Você sabe principalmente quando você come uma comida que não tem sal. Aí você fala, pô, cadê? O sal não passou por aqui. Quando você come uma comida que foi salgada, você fala, essa comida foi salgada. Aí você fala assim, foi mesmo salgada essa comida? Você tem certeza disso? Você me responde, eu tenho certeza disso. Eu digo, então me aponte o sal aí, dentro da panela. Quem consegue apontar o sal dentro da panela? Quem consegue separar o sal da panela? Não dá, sabe por quê? Porque o sal se dissolveu, ele desapareceu. O sal já não é mais, já não é mais algo... O que agora é a comida. O cristão é assim. Nós olhamos para o mundo à nossa volta, a gente aqui, ó. Igreja Presbiteriana do Bairro dos Estados. João Pessoa, 2017. Nós estamos aqui sentados nessa cadeira, tentando ser cristãos melhores, para a glória de Deus. Tentando servir a igreja do Senhor. E sabe por que nós estamos aqui agora? Porque muitos cristãos se diluíram na história. E eu pergunto para você, você pode me apontar o nome de todos eles? A verdade é que o que nós temos de registro de nomes de cristãos que se diluíram para que estivéssemos hoje aqui, é um registro pequeno demais se comparado ao número deles. Nós temos o número de quantos cristãos? Cem mil? Não é nada. Deus, por sua graça, manteve alguns nomes aí, mas a verdade é que uma multidão de centenas de milhares de milhares de milhares de cristãos desapareceram. E nós estamos aqui e a gente sente o gosto. Estar aqui é o gosto que eles deixaram. Eu estou aqui, então sinto que alguém... Só estou aqui porque houve cristão se dissolvendo. Mas eu simplesmente não posso apontar todos. Eu simplesmente não posso identificá-los, dizer endereço, nome, CPF. Mas eu sei que passou por aqui o sal. Passou. Eu só não sei dizer onde ele está mais. O cristão é assim. Ele se dissolve. Ele perde o que ele é por conta do evangelho. No final, quando você for embora do seu trabalho, as pessoas vão ter uma certeza. Passou por aqui. Eu sinto falta naquele sabor. Quando você está na sua sala, que você entra na sala de aula, as pessoas falam Eita, chegou, chegou o gosto, o significado, o sentido. Eu posso conversar com essa pessoa que ela parece que está de olho aberto. Parece que ela está fora da caverna de Platão. Parece que ela foi lá e viu. E quando ela vem aqui, a gente tem um vislumbre do que é a realidade. É sal, é gostoso viver do lado dessa pessoa. Portanto, meus irmãos, a melhor estratégia de evangelismo é ser. Eu quero te desafiar a ser. Aí você vai ter sobre o conteúdo. Uma vez que você está salgando o mundo, você precisa de conteúdo. Isso nós vamos tratar de maneira mais específica para frente, em outras reuniões nossas. Mas eu separei aqui de um livro de MacArthur chamado Evangelismo. Ele propõe para a gente um esquema que trata sobre o conteúdo da pregação do evangelho. Veja aí. Quem é Deus? Quem somos nós? Quem é Jesus? E a nossa resposta. Leia esse conteúdo. Estude acerca do conteúdo. Porque senão você não tem condições alguma de significar nada. Se você não tiver o conteúdo do evangelho vívido, nós vamos frisar nisso mais para frente. Aqui, por último, nós temos modelos de conversa. Porque a estratégia que nós estamos falando aqui é a estratégia de ser. É de você partilhar. Quer fazer um movimento? Quer ir para a rua? Fazer um dia específico? Vamos. Dá para fazer isso. Vamos embora. Mas isso não é o que há de mais útil. O que há de mais útil é ser. Você precisa sentar e conversar. Você precisa se interessar. Você precisa chegar na pessoa que você vê todos os dias, mas que você não está nem indo para a vida dela. Sentar e dizer assim. Quer saber? Oi. Quem é você? Me fala teu nome. Você tem irmãos? Você tem... Você tem... Você tem o que de vida? Para onde é que você vem? Para onde é que você está indo? Conversar. Se importar. Ser. E aqui a gente tem alguns modelos de conversa que eu extraí do livro Evangelismo Natural. Um novo estilo de comunicar a sua fé. É da Rebeca Manley Piper. E eu coloquei para vocês apenas o modelo A. Em outros momentos, nós vamos ver também o modelo B, que ela sugere, e o modelo C. No modelo A, você vê que a estrutura é investigar, estimular e contar. Portanto, dê uma lidazinha nessa estrutura. E eu quero concluir dizendo para você o seguinte. Nós não devemos encarar o evangelismo como um evento pontual de nossas vidas. O evangelismo é um impulso natural de todo cristão que, acima de tudo e antes de mais nada, é. É um impulso natural. Procuremos, então, durante a semana, refletir sobre essas questões. Indico que vocês leiam artigos sobre esse assunto, livros. Assistam vídeos no YouTube sobre esse assunto também. Procure lá no Google. Joga no YouTube lá. Evangelismo, missões urbanas, mosteiros. Procure também alguma coisa que trate sobre a herança intelectual de Francis Schaefer, os documentos de Francis Schaefer, porque nós vamos ver Francis Schaefer mais para frente nas nossas reuniões. E, além disto, converse com as pessoas que você convive. Essas pessoas que você, de repente, nunca se atenou por saber quem são. Faça isso, faça isso. Se exercite em ser. Se exercite em ser. Se é que isso é lógico. O que eu falei é a coisa mais absurda do mundo. Ninguém se exercita para ser. Mulheres, quanto exercício vocês praticam por dia para serem mulheres? Homens, quanto esforço vocês desprendem para serem homens? Árvore, que tipo de exercício e de esforço você desprende para ser uma árvore? Portanto, quando eu digo a você, se esforce em ser, eu estou sendo absurdo, porque isso é impossível. Contudo, coloque-se diante de Deus e pergunte-se, Senhor, eu sou? Eu sou? Porque até agora parece que não e eu quero ser.